Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de let. Bom galera, eu entrei no servidor daqui né troca, depois de umas... sei lá galera, entrou em uma atualização ontem, eu saí do jogo e não entrei mais né, fui entrar agora de tardezinho de novo, é uma 4 horas da tarde, troca. E loguei aqui na minha base galera, na verdade eu disse que não é nem minha base mais né troca, eu vou ter que mudar o lugar lá pra aquela outra base e aí eu vou ter que whipar aqui né troca. Tá que é isso, ele não sabe whipar é você destruir a sua própria base tá, enfim, destruir a base que você raidou ali. Ó, tem uns caras trocando PvP aqui galera, eu vou ver se consigo pegar primeiro uma... uma fama, ó ó, os caras estão tocando de famas. Porém que eu tô sem roupa galera, o cara me deu um... o cara me assustar, passar o tiro perto de mim aqui já era galera, eu já morro. Não precisa nem ser de fama, só de SMG. Eu vou cair nas costas ao plano adulto, não quer pela ó, liberada, 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 liberada. Ih caramba, tem outro lá na frente, socorro, socorro. Tem dois, ah não, ele batou um. A gente tá árvore agora inteira, ah caramba. Enquanto falando, essa fama é muita pelona troca. Ainda mais eu que tô sem roupa. Já aproveitei e nasci aqui na base galera, eu vi que tinha duas portas, dois aqui, duas portas de madeira, de pedra né, que tá raidada. Alguém ainda ia ter vindo aqui ontem raidar né troca. Recolher tudo isso daqui. Eu vou, acho que eu vou destruir essa base aqui galera, destruir por fora ela né, eu vou fazer ela todinha de novo troca. Eu vou tirar essa parede dupla né, tirar essa parede dupla e também o teto duplo galera. Eu vou deixar só o quadradinho mesmo normal. Até porque eu não vou ficar nessa base aqui galera, eu vou raidar uma outra base maior. Vou ver se eu compro uma dinamite, vi gente vendendo dinamite ali. É até problema que é com cupom né galera, eu não quero gastar tudo nesse jogo. Mas eu vou comprar galera, a dinamite ali de algum jeito. Ou vou tentar achar. E aí eu vou raidar uma base grande galera. E eu quero ficar com essa base grande, uma base que seja bonita né troca. Pelo menos bonita né, não precisa nem ser segura né, pelo menos bonita. Bom, acho que ali é cartão azul galera e tem um cartão roxo dentro né, então a gente tem que fazer uma sala verde urgentemente galera. Olha o próximo ali ó. Eu quero que libera, libera, libera não. Ixi, nossa pesada, mas libera da morro, vou bosta. Ah, que nem feito alfa bem. Eita de novo, é isso que. Tá sem roupa, quer ver ó. Não falei? Não adianta, olha aí ó. Dois pedacinhos de roupa de couro só. Sem roupa não adianta galera, você dá um tipo de raspão no cara e você já mata. Não tem jeito ó, tá horrível. Tem que ter SMG galera, eu sempre uso o SMG com roupa de osso né. Pistola, revolta, essas coisas com roupa de couro, bastão né, se trocar tudo de bastão. Mas pegou um SMG Platinovski, ó, vou ficar de massa no outro, olha. Meu Deus do céu. Surpreenda Platinovski, outro nas costas, libera, vamos roubar bosta. Ei Platinovski, por essa você não esperava né. Eu sei que você não esperava Platinovski. Bom galera, estamos batendo a meta aí dos 50k já né galera. Chegando aí aos 49, quase já nos 50k bem. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like Platinovski. Bom galera, eu quero fazer um vídeo também especial aí dos 49 mil inscritos né. Só libera, não morreu bosta. Vocês estão pedindo há muito tempo né galera, vídeo de 20 minutos, 20 minutos. Infelizmente galera, é bem complicado a tropa. A questão da live eu não posso falar pra vocês por enquanto né galera, o porquê que eu não tô fazendo live tá. Em breve eu trago live pra vocês aí, aí na live mesmo eu explico pra vocês o porquê que eu tava tendo live tá bom. Mas enfim galera, a respeito dos vídeos tropa de 20 minutos é porque demora muito galera pra você gravar um vídeo tropa. Eu não vou gravar qualquer coisa galera. Por exemplo, entrar no servidor e ir lá e ficar morrendo pra alguém e ficar... E postar, ó, eu tenho dois caras vindo ali. Tem a sala verde aqui galera, mas só que não tem o cartão azul dentro. Eu quero pegar o cartão azul pra fazer lá na nuclear. Ó, o outro matou. Achei que era amigo. E aí Platinovski? Por essa eu não esperava né. Você não esperava que eu tava armado né Platinovski? Hein? Deixa eu ver o que eles fazem com a gente galera. Aí, ele tem um pouquinho de loot ainda. A gente tá farmando rua, eles infelizados já parecem do nada com a SMG. Aí a gente né, fica lá a rua inteirinha. Fica três dias farmando rua e não consegue achar uma SMG. O cara quebra a primeira caixa e já acha uma SMG. Sem falar que é a sem munição essa né galera. Ó pra chegar aqui a galera, né? Sem falar das sem munição da missão ali que o cara já pega né galera. O cara entra no servidor e já pega as sem munição. Nunca vi isso. Uma vez eu demoro até o meio do servidor pra conseguir liberar aquela sem munição ali troca. Da missãozinha. Bom galera, como eu tava falando pra vocês a respeito do vídeo tá troca de 20 minutos. É, eu vou tentando, tô tentando galera. O máximo possível troca pra trazer o vídeo maior possível pra vocês aí tá bom. Só que como eu falei pra vocês galera. Eu não vou trazer qualquer tipo de vídeo pra vocês tá. Eu vou sempre tentar trazer a maior qualidade pra vocês galera. Então as partes que fica ruim no vídeo, esse tipo de coisa eu sempre vou cortar galera. É o que acaba ficando esse vídeo curto né. Mas eu acabo postando dois vídeos por dia né troca. Que é o que pra poder amenizar um pouquinho essa situação do vídeo curto né. Pra Tinovski. É, então né. Como eu tava falando pra vocês tá. No vídeo especial de 49 mil inscritos troca. Eu vou trazer um vídeo pra vocês de pelo menos 40, 50 minutos. Eu vou tentar tá galera. Não é certeza. Mas eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês aí de uma hora tá. De um servidor inteiro tá galera. Do começo ao fim do servidor aí. Nem que seja um servidor Blood ou Fúria. Vou tentar trazer um servidor padrão galera. Pegar só as melhores partes ali né. Dos Hiding. Trazer um vídeo pra vocês aí de uma hora tá galera. Se não der certo. Pelo menos de 30 minutos tá bom. Então já se inscreve no canal aí. E deixe o seu like bem. E desde já personagens. Quero agradecer a cada um de vocês galera. Pelo carinho de vocês. Ainda bem. Sempre acompanhando o Alpha aí. Agradecendo também aos membros do canal galera. Os super fã né bem. O que ajuda demais galera. Vocês não tem noção troca. Do quanto ajuda galera. O comentário de vocês troca. O like que vocês deixam no vídeo. Que sempre incentiva ali. Beleza. Não rouba bosta. Sempre incentiva galera. Quem tá criando conteúdo troca. Porque a pessoa posta o vídeo ali galera. Com o maior carinho do mundo. Esperando que as pessoas gostem galera. Por quê? Porque a pessoa faz com carinho. Não é pra ele galera. Por exemplo. Eu por exemplo. Funciona assim né tropa. Igual eu vejo muito comentário dos platinos. Falando no comentário aí né. Alpha eu te amo. Galera. Eu também amo muito vocês. Mas vocês não tem noção galera. O mesmo carinho que vocês sentem por mim. Eu sinto também por vocês galera. Porque é uma coisa assim galera. Difícil de explicar tropa. É por exemplo né. Eu posto um vídeo e vocês ficam. Nossa que vídeo top. E eu vou lá. E vejo o comentário de vocês galera. Eu fico feliz. Por ver vocês feliz. Gostando daquele conteúdo. Olha. Chegou mais gente aqui. Mas não para de chegar gente aqui meu Deus do céu. É tudo pelado. Mas agora eles tão brigando. Deixa eles brigar. Vocês nem tão me vendo. Dá uma flechada nele. Tome. Ah demorei demais. Se eu acertasse um pouquinho para frente. É matar dele tropa. O que eu fiz foi separar eles agora. Oxe. O cara parece que passou por dentro da. Da. Parede ali. Errei de novo. Mas galera. Não sei não viu. Acho que ele passou por dentro aqui. Ou pulou. Sei lá. É estranho esse cara aí. Bem que eu escutei um barulho de gente rastejando aqui. Como se fosse aqueles rato de gabinete né tropa. Fica rastejando debaixo da terra. Vai para a China. Não vou tirar de SMG não para a China. Tome. Ah mas ele nem arco ele não tem. Tira os caras agora pouco atirando de arco aqui. Agora que eu ia tirar um PVP de arco. Só que eu não sou benção né Platinato. Eu estou de SMG né. Olha o Platinato ali ó. Se eu ver que eu vou morrer eu puxo a SMG né. Só bem que eu não tenho reviver galera. Se o cara for meio rápido o cara acaba me matando ainda. Tome. Nossa ele foi na cabeça ainda por cima. Por isso que os caras falam. Ah vou atirar parado. Eu sempre atiro parado galera. Parado morre de falar né tropa. Por parado que eu falo é não ficar pulando igual um canguru tá. Porque a mira galera do leste. Ela sempre vai puxar para o peito galera. Você pode mirar no cara que na hora já vai. Você pode mirar na cabeça na hora ela vai puxar para o peito. Tome. Tome. Olha ó. 55. O que é que o cara arranca mais? Tome morreu com a bosta. Ah toma banho. O dele arranca mais que o meu. Aí não vale. Olha ó. Se eu puxasse o coteiro ele teria me matado a tropa. Só uma na cabeça. Tchau. Obrigado velho. Aqui no leste galera. A mira sempre quando você mirar no personagem. Mesmo que você mire na cabeça. Ela sempre vai puxar para o peito. Então se você ficar pulando para a Tinoza. A mira vai subir junto. Acompanhando o peito do seu personagem. Quando você descer. A mira não vai descer junto. A mira vai ficar. E aí vai dar certo na sua cabeça. Por isso que você morre fácil. Porque você fica pulando igual um canguru. Aproveitar e fazer a sala de cartão lá de novo galera. Apareceu uma caixa de arma. Vou aproveitar e já vou fazer logo de novo. Pode ser que venha uma SMG. Uma Famas. Ou sei lá. Uma Uzi. A caixa de arma agora sempre vem em arma. Ih. Vem uma A12. Ah não. Que porcaria. Eu queria ficar aqui dentro. Mas aí eu tenho que logar na outra conta. Aí deve ser complicado. Chegou mais gente aqui de novo. Vai para a Tinoza. Vou zoar com esse cara de tropa. Vem aqui para a Tinoza. Acho que esse aqui já veio aqui antes. Amizade. 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 Se eu fosse atirar ela tinha que tirar. Já não é pra Tinoza. Amizade. Boa. Isso. Bem na cabeça. Tome. Ixi. Não contou o dano não é. Acho que é porque você estava muito perto. Tome. Vamos fazer seis. Eu errei. Ah tudo descarregado. Tome. Ih morreu igual a bota. Aí deu uma na cabeça 110. No corpo também 110. Não dá para entender. Mas quem é esse doido aqui? Acho que esse aqui é o cara que estava estranho. Não é tropa? Que estava atravessando as coisas que eu vi. Na verdade eu não vi se ele atravessou as coisas. Deu a impressão que sim. O mochila encheu já. Vai começar a triturar algumas coisas aqui também. Ele tem que ir embora daqui meio logo tropa. Ou então vamos fazer um jarvão. Daqui a pouco aparece alguém aí. Aquele cara que estava fazendo barulho de rastrejando. Está muito estranho tropa. Morre logo pra Tinoza. Cadê o cartão mesmo? Até agora não apareceu tropa. Ó. Tem mais dois vindo ali ó. Ô Chico. Tem um cara nas costas. Vamos ver a dama. É uma bosta. Vem aqui para Tinoza. Aí galera. Ó. O cara que estava no chão que eu falei ó. Não está em lugar nenhum. Deve estar dentro do chão. Olha a SMG está bugada. Parece que está com a flecha e o... E a SMG na mão. Ô. Oi para Tinoza. Armarei bem. Ih. Não deu até nem puxar a pistola. Coitado. Mas está pelado também. Não adianta para Tinoza. Pelado não adianta para Tinoza. Se você pegar um tiro de raspão você já morre. Não é nem porque você é ruim. É porque você está sem roupa. Não vai te ajudar em nada para Tinoza. Você só vai gastar munição à toa. Galera. Começou de novo o barulho de alguém rastejar aqui ó. Ou tem alguém rastejando por aí. Ou tem um cara debaixo da terra. Das duas uma. Galera. Outra coisa também tá galera. Relembrando vocês né para Tinoza. Sempre. Ó. De novo galera. Ó o Pratino agora. Libera. 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 Não. Platino infeliz. Bom. Ó galera. Nasci no local aleatório aqui. Tava com o cartão verde. O resistor né. Procurando. É. Sala de cartão para fazer. Começaram a raidar a base lá. Trova. Não vou nem nascer lá na base. Vou deixar. Os caras gastar loot lá. Até não. Oxi. Agora eu vou nascer lá galera. Vou tentar fazer os caras gastar mais loot. Eu não transportei o loot para cá ainda trova. Vou transportar agora já. Aproveitar também né. Eles estão raidando só a parede 2. Então eu acho que eles estão sem dinamite. É só bombar óleo. Vou aproveitar. Vou tentar. Tá. Eu tenho que fazer. Eu tinha que fazer baú trova. Para colocar aqui para que eles bugam a mira. Aí eles veem os baú e eles ficam favoráveis. Aí começa a gastar loot. Ah tá. Está abrindo aí. Beleza. Hi there. Don't shoot. Tranca aqui de novo. Oi pratina. Tome. Ah caramba. Era até trancado o cara trova. Ó. Colocando bomba. Boa. Boa. Agora ele já vê que ele tinha um monte de jogo. O certo seria fazer jarvan galera. Não. Não vou restaurar não trova. Se eu restaurar eles vão parar de raidar. Aqui eu restauro. Só as paredes aqui que não. Ai pratina. Raida. Pratina. Raida. Pratina. Vai. Vai. Pratinovski. Vou tentar trancar isso aqui dentro ó. Bora Pratinovski. Ai bugando mil ali ó. Ah pratinha safado. Eu vou quebrar esse. Beleza. Oi Pratinovski. Isso. Boa. Vai. Ai. Vai. Agora bugou tudo o personagem. Vai. 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 Sai. Ah. Ela apertou o botão de pular em vez de colocar o negócio ali tropa. Em vez de colocar o roof. Bom. Vou começar a transportar o Luxe Luxe pra lá tropa. Bom galera. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Tá bom. Ó. Estão quebrando minhas forjas. Vou pegar o Luxe aqui do Jarvan. Vou levar lá pra aquela base que os caras tão raidando. Vou arrumar ela e vou ficar com ela. Tá bom. Valeu.